Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, e hoje, no primeiro vídeo do ano, eu vou ensinar a vocês a como deixar o Windows com essa aparência diferenciada, fazendo aí com que ele fique bem bonito e minimalista, com algumas dicas rápidas e práticas aí pra não ocupar tanto seu tempo. E caso você se interesse em algum dos periféricos ou algum dos componentes do meu PC, eu vou estar deixando aí todos os links na descrição do vídeo, com tudo bem detalhado aí pra você que está interessado em comprar alguma das coisas que eu tenho aqui. E também se você tá afim de dar uma economizada ou até mesmo obter um cashback na hora de comprar, eu vou estar recomendando aí o Cuponomia. Pra quem não sabe, o Cuponomia é um site de cupons e cashbacks que disponibiliza cupons em mais 2 mil lojas cadastradas. E pra utilizar é muito simples, basta você baixar a extensão do Cuponomia, e sempre que você entrar em alguma loja parceira do Cuponomia, já vai aparecer o pop-up aí indicando que você tem dinheiro pra receber. Lembrando que lá no site deles, o site da HP tá com um cashback extra de 8% até o dia 14 desse mês. Então não perca seu tempo e comece a economizar na hora de fazer as suas cumpras. Então vamos lá galera, eu não pretendo me prolongar tanto aqui, pretendo saber em breve, então vamos lá. Provavelmente o seu Windows vai tá assim, tá? Não assim necessariamente, mas vai tá com os ícones aí na área de trabalho e tal, com algum papel de padrão e tal. Então o que a gente vai fazer aqui? Primeira coisa que eu faço aqui, eu tenho o costume de vir aqui ó, e apagar tudo. Sim, eu tenho o costume de deixar a área de trabalho sem nenhum aplicativo. Mas eu sei que muita gente não tem esse costume, então a opção que eu tenho pra dar pra vocês aqui é a seguinte. Você vai clicar com o botão direito do mouse aqui na área de trabalho, vai vir aqui em exibir, e desabilitar essa opção aqui ó, mostrar ícones da área de trabalho. E pronto, assim a sua área de trabalho já vai ficar mais limpa né, não vai mais aparecer os ícones, e quando você quiser clicar em algum ícone da área de trabalho, é só você vir aqui de novo e mostrar, e aí já vai aparecer de novo. Nesse caso eu vou deixar aqui ele desabilitado né. E a segunda coisa que eu faço aqui é tá trocando papel de parede né, que esse aqui é o padrão do Windows. Na descrição do vídeo eu vou tá disponibilizando aí alguns allpapers tá, que eu tenho instalado aqui no meu computador. Pra você tá baixando aí tá, caso você queira usar. E no caso eu vou fazer isso aqui ó, eu vou vir aqui, eu vou procurar aqui meus allpapers ó, e eu vou, sei lá, deixa eu ver aqui, eu vou selecionar um aqui, pode ser esse aqui. Pronto, agora eu tenho um allpaper já bem mais bonito né, bem, eu acho esse daqui bem bacana. Na realidade também tem a opção de você baixar um allpaper anonimado, como é que você vai fazer isso? Tem várias opções aqui, mas eu vou falar a que eu utilizo, no caso você vai vir aqui na Steam, aí você vai vir aqui em loja, e vai pesquisar aqui por allpaper engine. Vai achar o aplicativo aqui, pronto, esse aplicativo aqui infelizmente ele é pago tá. Porém, eu acho ele uma opção muito boa pra você que tem, tá afim de dar uma acostumizada no Windows tá, porque, cara, ele tem uma infinidade de coisas tá, vou tá abrindo ele aqui pra vocês. Como eu falei, ele tem uma infinidade de aplicativos, aplicativos não, desculpa, ele tem uma infinidade de allpaper, você pode tá vindo aqui na oficina aí, instalar qualquer allpaper que você quiser e tal, você pode pesquisar aqui, sei lá, gato. Vai ter vários aplicativos de gatinho aqui, entendeu? Então cara, é uma opção muito boa tá, eu gosto bastante, e no caso aqui eu vou, tô deixando aqui o allpaper animado né, porque eu acho mais bonito. No caso eu vou deixar esse aqui mesmo, que eu já tava usando antes, enfim. Outra coisa aqui que me incomoda bastante, é o fato da barra de tarefas aqui ó, tá toda pra esquerda aqui né, e como é que eu faço pra centralizar ela? É muito simples, basta eu vir aqui com o botão direito do mouse na barra de tarefas mesmo, clicar aqui, e vir aqui nessa opção aqui ó, de link, aqui ó, em barra de ferramentas e links. Cliquei aqui, primeiro eu preciso desbloquear a barra de tarefas, então aqui ó, vou clicar aqui, aí vai aparecer esses dois tracinhos aqui. Agora é só eu arrastar aqui tudo pra esquerda, eita, fiz errado, tudo pra esquerda aqui. E agora, é só eu centralizar a barra de tarefas aqui, certinho aqui no canto. E também, antes de bloquear a barra de tarefas, você vem aqui nesse canto esquerdo da barra de tarefas tá, você vai clicar com o botão direito aqui, vai desabilitar a opção de mostrar título, e agora é só bloquear a barra de tarefas. E pronto, agora ela tá centralizada. Outra coisa que eu gosto também de fazer nela, é vir aqui no menu iniciar, e vir aqui no Microsoft Store né, a loja do Windows. E aqui, eu pesquiso por TranslucentDB, esse aplicativo aqui vai deixar a minha barra de tarefas transparente. Aí eu vou tá baixando aqui ele, é bem leve ó, 3 mega só, rapidinho. Vou abrir, e ele já dá automaticamente, já vai deixar aqui a minha barra de tarefas transparente. Aqui é só apertar continuar e tal. E aqui também nele, tem algumas opções tá, não necessariamente a sua barra de tarefas pode ser só transparente. Você também pode colocar ela com efeito opaco ó, ficar tudo preto. Tem também aqui o efeito clear, que é o transparente né. Tem o efeito blur, que é um efeito de desfoque. Enfim, tem várias opções aqui, você pode tá vindo aqui e dar uma testada e tal, ver qual que te agrada mais. No caso eu vou deixar a minha aqui mesmo no transparente, que é o clear. E pronto, já resolvemos aqui a barra de tarefas. Outra coisa que eu também gosto de colocar aqui no meu Windows, é um relógio aqui no meio tá, que diz o dia da semana. E no caso eu vou vir aqui no Google e pesquisar por Rain Meter. Só pesquisar aqui, bem rápido. Primeiro link mesmo, você vai clicar aqui e vai fazer o download. Baixou aqui, você vai executar o aplicativo. Pode colocar em qualquer idioma mesmo, não tem problema, pode ser instalação padrão. Agora ele já vai abrir o Rain Meter e calma, o seu não vai tá assim tá, de começo. Pra ter esse relógio aqui, você precisa vir aqui também no Google. Vai baixar aqui ó, você vai entrar no link que tá aí na descrição do vídeo e vai baixar isso aqui ó. Esse aqui é o relógio, você vai instalar aqui, vai baixar. É só clicar nele e ele instala automaticamente. Clicar aqui e instalar, pronto. E é isso, ele vai tá instalando. Aí ele vai vir assim com essas configurações ó. E aí você remove as coisas que você não vai querer. Por exemplo, aqui tem esse tocalo de música aqui né, eu não quero. Aí eu só vim aqui com o botão direito e clicar em desligar a skin. Aqui também, esse negócio aqui é a minha lixeira né, que diz aqui o que eu tenho pra liberar de espaço. Eu vou também desligar, porque no caso aqui eu só quero o relógio mesmo. Aí agora é só centralizar ele aqui no meio da tela. E é isso, aqui você pode fechar tá, é close setting, pronto. Agora você vai ter o relógio aqui customizado. Muita gente me pergunta isso e agora eu tô ensinando pra vocês. É assim que faz pra ter o relógio aqui no meio da tela. E pra finalizar, uma última opção aí pra você, opcional tá. Eu gosto de tá alterando. Esse aqui é o cursor do mouse que eu tô utilizando. Pode ver que ele é diferente do cursor do Windows. Eu vou colocar o do Windows aqui, padrão. Deixa eu vir aqui em configuração de mouse. Esse aqui é o padrão do sistema tá. É essa setinha aqui, eu acho bem feia. E como é que faz pra trocar ela? Bom, você vai entrar no link também na descrição do vídeo. Aí vai ter aqui duas opções aqui ó. Vai ter o dark e o light. Eu particularmente prefiro o light. Então eu vou clicar aqui, com o botão direito eu vou fazer o download. Ele vai perguntar aqui onde eu quero colocar. Vou colocar na minha área de trabalho. E aqui tá o arquivo. Eu vou só descompactar ele aqui ó, eu extrai aqui mesmo. Aí vai vir essa pasta aqui. Eu vou abrir ela. E aqui dentro vai ter uma opção escrita em install. Aqui vai ter essa opção de escrita em install. Você vai clicar com o botão direito e clicar aqui ó, em instalar. É só apertar ok. E pronto, agora meu ponteiro tá personalizado aí. Eu achei bem mais bonito né. E é basicamente isso galera. Se você gostou do vídeo, deixe seu gostei. Não se esqueça de comentar aí no vídeo e tal. Sugestões de que vocês querem assistir no futuro do canal. E é isso galera, valeu por assistir até aqui. E até o próximo vídeo. Fui! E até o próximo vídeo.